E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Clubista FC galera. Hoje vamos analisar a goleada de mão cheia do Vasco por 5x0 em cima do Resende. E meus amigos, fazia tempo que eu não via o Vasco jogando futebol. Eu nem me lembro da última vez de fato que eu vi o Vasco jogando futebol durante 90 minutos como fez hoje o time do Maurício Barbieri. Um time aonde buscou fazer o gol do primeiro ao último minuto. Vocês percebem que o Vasco fez 1x0 e buscou o segundo. Fez o segundo e buscou o terceiro. Fez o terceiro e buscou o quarto. Fez o quarto e buscou o quinto. E estava buscando o sexto gol ainda no fim da partida. Esse é o DNA que a gente quer no Vasco. Com certeza após a derrota fatídica ali contra o Volta Redonda, teve uma conversa no vestiário. Os jogadores conseguiram entender o que quer o técnico Maurício Barbieri. É óbvio que não são tudo mil maravilhas. A gente tem que guardar sim as proporções desse jogo. Era um jogo contra o Rezende. Mas temos também que nos lembrar que nesse campeonato carioca os times ditos ali como gigantes estão tendo sim dificuldades nos jogos contra as equipes ali de menor investimento. Ontem por exemplo o Flamengo teve uma dificuldade gigantesca contra o Boa Vista. O Vasco hoje conseguiu fazer um jogo consistente. Não estou dizendo que é a melhor equipe do mundo. Mas é um time em evolução. É um time em construção. Jogou um jogo terrível na segunda-feira. E jogou um jogo muito bom ali já na quinta-feira. Lucas Piton jogou bem. Pumita jogou muito bem. A dupla de zaga foi bem. E tudo isso passa, querendo ou não, pela entrada do Rodrigo com o primeiro volante. Primeiro volante mais fixo. Que sabe das suas limitações técnicas com a bola. Mas que também sabe que tem um bom lançamento. Tem um bom passe. Que não fica inventando. Que marca. Deu liberdade para o Jair jogar. O Jair já muito melhor do que no jogo de segunda-feira. Dono do meio de campo do Vasco. Jogou muita bola hoje o Jair. Encontrando passes, lançamentos, marcação, pressão. Sabendo o momento certo de fazer o time ir ao ataque. O momento certo de fazer o time defender. O Jair hoje fez uma partida espetacular. O Gabriel Peck mais uma vez fazendo um jogo muito bom. Fazendo um belo gol novamente. Jogando futebol. Evoluindo no passe. Evoluindo ali no domínio. Na assistência. Até com a perna direita ele vem evoluindo. Ali naquela assistência pro Pedro Raul. Que finalmente desencantou. Teve gol do Pedro Raul. Pode comemorar. Torcedor Vascaíno. E foi logo dois gols do centroavante. Assim que eles gols pra realmente... Mano, sai zica. Sai. Dois gols do Pedro Raul. Gol de centroavante e centroavante. Jogou bem. Não foram só os gols. Hoje ele fez um jogo bom. Fazendo pivô. Saindo pra fazer aquela casquinha. Segurando a pressão do adversário. Hoje o Pedro Raul jogou bem. O Figueiredo que começou ali meio que... Não tão bem. Mas depois que encontrou o ritmo dele no jogo. Deu assistência pro Lucas Piton. Cara, o Vasco tem uma jogada muito forte pelos lados do campo. Se vocês perceberem, o Barbieri faz o que? Um ali entre três atrás. Deixa o Rodrigo, que é o primeiro volante mais atrás. Abre por um lado o Miranda. Abre pelo outro lado o Léo. Que são os zagueiros ali que em tese podem ajudar na construção de jogo. Principalmente o Léo. E ele coloca o Piton pra fazer, muitas vezes, a entrada por dentro ou por fora. Aí varia com ponta. E a mesma coisa do outro lado o Pumita. Entra por dentro ou busca linha de fundo. Varia em jogadas em certos momentos com os pontas. Os volantes. Que no caso é o Jair. Tem a liberdade pra criar. O Alex Teixeira abaixa um pouquinho. E fica o Pedro Raul centralizado. E aí o Vasco tem a superioridade numérica do meio de campo. Mesmo ali com os laterais funcionando como meias. Então se vocês prestarem atenção no jogo do Vasco. Isso acontece em diversos momentos. E aí se os jogadores tiverem a calma. A técnica, a qualidade de acertar os passos. E darem seguimento às jogadas. Como o Vasco, nesse ano de 2023. Tem um time muito mais qualificado do que tinha em temporadas passadas. Consegue desenvolver os passos. E consegue fazer os gols. Foi 5, mas poderia ter sido 6, 7. E não é exagero. Quem viu o jogo sabe. Então assim. Elogio. Nota 10. Hoje pra atuação do Vasco. Praticamente não sofreu no sistema defensivo. O Ivan foi ali um telespectador dentro de campo. E é continuar evoluindo. Continua nessa pegada. Continua trabalhando. Que as coisas vão dar certo. Depois entrou o Orelhano. Entrou bem no jogo. Eric Marcos entrou muito bem também o menino. Deu uma assistência inclusive pro Pedro Raul. Teve gol do Léo. Cara, hoje foi um jogo jogaço. Muito bom mesmo do Vasco. Ficou até feliz. Antes de começar o vídeo. Eu quero apresentar pra vocês o aplicativo da OneFootball. Que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Sério. Você baixando o aplicativo da OneFootball. No primeiro link do comentário fixado. Você ficaria informado de todos os gols do Vasco em tempo real. Você que não estava podendo assistir o jogo. E ainda pode ver os melhores momentos dos jogos do seu time de coração. Minutos após o termo da partida. Ficar sabendo de contratações. Mercado da bola. Eu me informo sempre pelo aplicativo da OneFootball. Faça você o mesmo. Baixe no primeiro link do comentário fixado. Beleza? Bora pro vídeo. Ah Maurício, você tá muito empolgado com essa vitória do Vasco. Tô mesmo empolgado, cara. Porque são anos vendo um time não jogando nada. E agora a gente vê um time jogando futebol por 90 minutos. Então tô empolgado. Deixa eu com minha empolgação, cara. Meu Deus. Tô feliz, tô feliz. Pô, só quem é Vasco aí não sabe o sofrimento que é. Olha aí. O jogador do Resende começou ali todo saliente. Mas aqui a gente já percebe quantos jogadores do Vasco estavam indo no jogador portador da bola do Resende pra recuperar a bola logo que perderam, cara. Pumita, bom corte, fez a finalização. Aquele posicionamento que eu falei pra vocês. O ponta entra, o lateral vem por dentro. Quando o ponta vem por dentro, o lateral vai por fora. Assim você consegue atar a superioridade numérica naquele setor do campo. É um trabalho sendo desenvolvido. Eu sei que o Maurício Barbieri é um bom técnico e pode agregar muito pra esse time do Vasco em formação. Com alguns ajustes, o time vai continuar evoluindo. Olha essa bela jogada do Jair com o Pumita e quase sai o gol. Muitas jogadas pela direita, pela esquerda, variação de jogadas, lançamento, troca de passes, triangulações. O Jair muito bem com a bola nos pés. A gente vê que é um volante realmente diferenciado, que foi uma grande contratação do Vasco. E que chegou pra ser titular, chegou pra ser de fato camisa 8. Ele já chama ali a torcida toda empolgada. Olha essa bola fatiada, né? Que beleza, que beleza de bola do Jair. O Piton entra por dentro, aquele posicionamento que eu falei pra vocês. O ponta vai, o volante, o lateral entra por dentro. Bateu de primeiro, a bola desviou e quase foi ali no ângulo. Mas uma bela jogada do Vasco. Atacando muito com os laterais. Prendendo um pouquinho mais o primeiro volante. E fazendo um grande jogo. Aí foi a tentativa de chute do Pedro Raul. Mas vocês veem que só tava Vasco, desde o iniciozinho do jogo. E o Vasco tinha que confirmar esse bom momento. Com o quê? Com gol. E é isso que vai acontecer. Olha aí, Peck. Simples. Cortou, tocou o Pedro Raul no segundo pau. Gol. Dois jogadores entrando na área. Alex Zeixeira no meio. E o Pedro Raul sozinho. Lá no segundo pau. Gol do Vasco. Belo gol, né? Belo gol. Bela jogada. Essa jogada aqui saiu de um passe achado pelo Jair. Na diagonal pro Gabriel Peck. Ele corta, faz o simples. Orientação deve ter sido também do técnico. Não faz muita firula. Faz o simples. O simples. O básico funciona. Mais uma jogada do Vasco. Pedro Raul, Alex Zeixeira e o Figueiredo. Solta o pé e quase faz o gol do Vasco. Jogadas acontecendo. Futebol bem jogado. Cruzamento. Vai. Um, dois. Chega bem. Isso é Vasco da gama. Esse é o DNA que sempre esteve no Vasco. Mas que nas últimas temporadas não vinha acontecendo. Olha aí o cruzamento do Piton. Quase o gol do Alex Zeixeira. Muitas chances de gol do Vasco, cara. Foi cinco. Poderia ter sido muito mais. E sem exagero, galera. E aí o gol do Vasco. Jogada do Figueiredo para o Piton. Que deu só aquele biquinho. Aquele biquinho do Romário. Sabe que só cutuca a bola para dentro do gol. E mata o goleiro. Olha aí a jogada. Figueiredo. Piton. Dominou. Aquele biquinho. De leve. Vai. Muito bem o Piton, cara. Jogada novamente acontecendo com o Figueiredo. Rente ali em de fundo. Piton entra por dentro. Muitos jogadores dentro da área. Isso é Vasco, cara. Isso é Vasco. Fico muito feliz de ver o Vasco jogando. Praticando futebol. Olha aí a jogada do Pumita. Defesa do goleiro. Defesa de novo do goleiro na cabeça do Pedro Raul. Mas o Pedro Raul estava impedido. Mas o chute do Pumita estava valendo de novo por dentro. Pumita cortando e batendo mesmo de esquerda. E causando muito perigo ali para a defesa do Rezende. O jogo vai para o intervalo. Aí você pensar o Vasco vai baixar o ritmo. Que nada. O Vasco voltou acelerado, cara. Voltou com o pé no acelerador. Olha aí. Logo 50 segundos de jogo. Chance para o Pedro Raul. E a defesa do goleiro do Rezende. Agora quase gol olímpico do Gabriel Peck. Essa chapada do Peck está boa, mano. Está entrando muito essa chapada do Peck. Aí o goleiro fez aquela cerazinha básica, né? Que tem que ter. E aí outro gol do Vasco. Olha a chapada do Peck. Vai pegar nunca, né? Lançamento lá de trás. Se não me engano foi do Miranda. Pedro Raul dá a casquinha. Vem o Alex. Escora da assistência. E o Peck só chapa, né? Então a gente vê uma variação grande de jogadas no Vasco. Que vem me agradando pelo menos nesse jogo, né? Esse jogo me agradou bastante a atuação do Vasco. Não vou mentir para vocês, não. Estou iludido. É óbvio, precisa de testes maiores. É um time que ainda precisa de contratações. Mas o estilo de jogo tem que ser esse. Esse é o caminho. Olha aí o Figueiredo para cima da marcação. Vai sofrer a falta. Esse é o caminho para o Vasco poder fazer uma boa temporada em 2023. Tem que jogar assim. Ser protagonista. É sobre ser protagonista. Cara, é a expulsão do goleiro do Rezende. O maluco com a mão fora da área, né? Esse é o gol do Alex Teixeira. Meteu a mão fora da área. Merecidamente expulso. Acho que ninguém vai contestar isso, né? Bola por aí. E aí entrar. E esse é gol. O cara meteu a mão fora da área. Expulso. Olha aí. Expulso. Bem expulso. Troca o goleiro. O Pumita vai bater a falta no canto do goleiro. É muito difícil de você botar essa falta por cima da barreira. A proximidade é muito grande. Olha aí o cruzamento do Paulo Vitor. Pedro Raul escora. Dá a caneta. E mais uma falta. Pedro Raul hoje jogou muito bem, cara. Tomara que consiga manter esse nível de atuação nos próximos jogos do Cruz Maltino. Jair perde a bola, né? Camisa 8. Falou, deixa comigo. Quase. Passou perto. Treinar mais um pouquinho, ela entra. Dá uma treinadinha maior, daqui a pouco sai. Aí foi uma boa jogada. Do Eric Marcos pro PEC. Mas ele dominou mal. A bola correu. Aqui já tinha acontecido as mexidas do Vasco. Teve muita cera do Rezende, né, cara? Aí mais uma jogada do Vasco. Cabeçada do Pedro Raul no cruzamento do Pumita. Olha aí. Pumita cruzou. Pedro Raul de cabeça. Quase gol do Vasco. Muita gente de gol. É, com um a mais também ficou mais espaçado. Porém, o time do Rezende fez muita... Muita cera, né? O jogo não corria. E gol do Rezende impedido. Se tava ou não impedido. Eu, na minha opinião, estava impedido. Mas sem VAR, né? Valeu a decisão de campo. Gol que também que não faria lá muita diferença entre nós, né, galera? Era Eric Marcos batendo pro gol. Queria fazer o dele também, né? Quem não quer? Primeirozinho no profissional. Aí, cadê? Cadê o quarto e o quinto gol? Esse daí é o quarto. Pedro Raul. Gol de centroavante, centroavante. Eric Marcos dá aquela fatiada. O goleirão ficou meio que perdido, né? Olha aí. Bela bola do Eric Marcos. O Pedro Raul só escorou. Mas tem que pensar. Ah, foi um gol comum. Não foi, cara. O Vasco trabalhou a bola de um lado pro outro. Inversão do Diluca, que entrou bem no jogo também. Patrick Diluca. Chegando aí do Bahia pro Vasco. Canetinha do Pumita. Aquela canetinha básica, né, no jogo. Olha aí. Já vai, marcador? Vai? De direita mesmo? Já foi? Jogou muito bem hoje o Pumita. Oi, Leandro. Cobrou o escanteio. Confusão na área. Sobrou pro Léo. Merecido demais esse gol do Léo. Pra fechar o caixão da goleada aí. Que gol merecido do Léo, rapaziada. Porque, mano, tá jogando muito bem. É o jogador mais regulado do Vasco nessa temporada de 2023. Só elogios até o momento. Esse foi o nosso vídeo de hoje aí, galera. Se curtiram, se inscrevam no canal. Ative o sininho. Um abraço no Francisco. É nóis. Fui!